No quadro Viver Bem de hoje, o assunto é alergia alimentar. Os alimentos nutrem o corpo, mas também proporcionam o prazer dos sabores. Só que para um número cada vez maior de pessoas, muitos alimentos se tornam vilões e podem causar vários problemas. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o médico pediatra e alergista Luiz Schir. Doutor, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Carolina. Eu que agradeço. Desculpe a voz que como um bom alergista, eu estou com o rinite também. E vamos falar sobre alergia. Dessa vez sobre alergia alimentar, mas o convite para o doutor aqui já está feito para vir conversar com a gente posteriormente sobre outras alergias também, né? Para a gente começar a entrevista, doutor, o que é ou pode ser considerado uma alergia alimentar? Então, alergia alimentar é caracterizada por uma reação a algum tipo de alimento que envolve um mecanismo imunológico, levando uma clínica variável dependendo do sistema que pega, né? Por exemplo, na pele, o sistema gastrointestinal, o sistema respiratório também nos sintomas mais leves e nos sintomas mais graves pode até aferir o coração, né? O sistema cardiovascular. E quais são os primeiros sintomas, assim, que a pessoa possa identificar que consumiu um alimento ou que a criança consumiu um alimento e pode ter desenvolvido um tipo de alergia ou ter uma alergia não diagnosticada? É, os primeiros sintomas, uma leve coceira no lábio, fica vermelhinho, envolta o lábio depois de comer algum tipo de alimento, o contato com a pele também, a pele fica um pouquinho mais elevada, mais vermelha e coça mais. Esse espirro, coriza, esses são os sintomas mais leves, né? Podendo ser os sintomas mais graves, que aí vai o desmaio, falta de ar, a sensação de ficar com a garganta presa, né? Que é o edema de glote, não consegue respirar. Enfim, através dos sintomas e das reações que o alimento propõe. Sobre os tipos de alimentos, doutor, acho que é importante a gente falar sobre isso. Existem aí os campeões, digamos assim, de alergias alimentares, né? Quais são os principais causadores, doutor? Aqui no Brasil, dependendo da idade, tem uma lista já que estabelecida. Se inicia com o leite de vaca, os ovos, vai aumentando a tradução alimentar dos ovos, trigo, soja, passando para os peixes, para os frutos do mar. E agora, como está em época de alimentação mais saudável, está entrando as castanhas, os amendoins e assim por diante. Esses são os principais? São os principais. Tanto que na alergia alimentar, existe a marcha atópica, né? Que a criancinha, quando nasce, a primeira alergia que pode apresentar é uma alergia alimentar ou uma alergia na pele, que a dermatite é atópica. E assim passa para os sistemas respiratórios. Mas a alergia alimentar já vem desde sempre. Doutor, e a gente pode falar sobre uma causa específica? Existe alguma causa específica? Pode-se pensar em hereditariedade, né? Quando se trata de alergia alimentar, o que causa? É perfeito. É um fator genético muito importante. Se tem uma história familiar de asma, de genite, alguma alergia alimentar na família, seja os pais, os irmãos, os tios, os avós, né? Isso que chega no diagnóstico, né? A parte genética é um fator muito importante, sim. Interfere bastante. Muito. Olha só. E para encerrar, doutor, eu gostaria que falasse sobre o diagnóstico, né? É imprescindível a procura por um médico especialista no assunto, não é, doutor? A gente sabe dificuldade das mães com os bebês que apresentam alguns tipos de alergias alimentares. Inclusive, precisavam aí, né? A gente estava conversando, viajar para outras cidades para fazer os exames, né? Hoje, doutor, é um médico alergista que atende aqui em Pato Branco. Realiza os exames aqui, mas é muito importante ficar atento aos sinais, aos sintomas e procurar um médico para resolver o problema, né? Com certeza, né? Em todas as áreas da medicina, um diagnóstico mais apurado, feito por especialista, tem uma melhor conduta. Na parte da alergia, é imprescindível por causa da histórica clínica, né? Que é uma história bem de detetive mesmo. Descobrir o que foi, a quantidade que foi, o tempo de reação, se foi na pele, se comeu, né? Qual o tipo de reação que deu, né? Para deixar a família, os pais ou até mesmo o adulto que tem alguma alergia alimentar mais tranquilo. E no final, sempre da conversa, se for um sintoma mais grave, uma anaplaxia, que tem aquele pedema de glote, principalmente, se faz um plano de ação, porque se caso ocorrer, estiver longe de casa, longe do hospital, saber o que vai fazer. Para o diagnóstico, nós podemos fazer os testes, que tem uma sequência lógica, né? Primeiro, a história clínica bem detalhada, passando pelos testes de contato, né? Ou o teste de sangue, mas o principal é o teste de provocação. Por isso que é muito importante passar pelos especialistas para saber o tipo de alimento que é, para fazer um teste de provocação, para fechar o diagnóstico e ver o melhor tratamento. Tá certo. Então, sobre alergias alimentares, o entrevistado de hoje foi o médico pediatra e alergista, doutor Luiz Schir. Doutor, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada. 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 Tchau, tchau.